Olá galera, bem-vindos a mais uma aula de Cofscript, nossa 15ª aula prática e última. Hoje a gente vai ver como a gente pode usar o Cofscript para desenvolver aplicações no Node. Antes de começar, já deixa seu like, compartilha o canal para os amiguinhos também, e também fazerem mais coisas escrevendo menos código com o Cofscript. Bom, eu vou usar o SQLite por uma questão, um exemplo com SQLite, só por uma questão de que eu não preciso de ter um banco de dados instalado. Bom, para começar, ceder, aula 5. Beleza. Para começar, vou dar um npm install, vou instalar a biblioteca SQLite 3. Enquanto vai instalando, eu vou já começar a criar o arquivo aqui. Vamos começar com tabela, criação da tabela, né? Beleza. Para eu criar uma tabela, eu vou chamar a biblioteca SQLite 3. Aí pode ser sem ou com, né? SQLite 3. Beleza. Agora eu vou iniciar a conexão, né? Criar, na verdade, seria criar e iniciar a conexão. Então, vamos lá. Aí, criar uma variável db aqui, vai receber nil. SQLite 3.database. Aí, vou passar como parâmetro aqui. Test. Vamos colocar de test. B.db. Isso aqui também poderia ser db, recebe nil, né? SQLite 3.database. Não, não pode ser não, porque vão ser duas passagens de parâmetros. Verdade. Beleza. Isso aqui já cria a conexão. Console.log. Beleza. Aperto.sensor. Beleza. Para a gente executar esse arquivo, basta que a gente utilize o cof. Só que, em vez de colocar qualquer coisa, com parâmetro menos c, por exemplo, que a ideia seria compilar, a gente pode compilar também. Eu não sei, menos c, menos db. Ah. Aí seria tabela. Pode compilar para o cof.sensor.com.br, né? Para o javascript, né? Usando o cof.sensor.com.br por javascript. Ou então, se você já quiser executar. Usei o watch e não precisava. Então, você é só executar o código cof. Opa, vamos ver. Esquelet 3. Ah, tá. Agora sim. O nome da variável não existe, né? Aí estão vendo que o banco de dados aqui foi criado. Não vai interpretar porque precisaria de um gerenciador de banco de dados. Beleza. Agora, criando a tabela, eu vou criar um novo arquivo aqui, cof. Na verdade, criou o banco de dados. Beleza. Nossa. Se você já tiver criado o banco, ele não vai criar e vai conectar. Senão, ele cria o banco. Vamos criar a tabela, né? Beleza. DB.serialize. Isso poderia ser com qualquer outro banco de dados. Como eu disse, no início é realmente por causa que eu não preciso de ter um gerenciador de banco de dados. Por exemplo, uma SQL, SQL Server. Enfim. É só para facilitar mesmo o entendimento. .run. Create. Deixa eu chamar isso. Create.table. Deixar o nome da tabela, mais ou menos, também. Aluno. De novo. Então, nome. Vai ser tipo text. Só para não ficar escrevendo. Idade. Vai ser integer. Poderia ser int também. E aí ele vai aceitar. Integer. Beleza. Tá bom. Aqui, nessa linha acima, ela vai criar a tabela. Vai ter o campo nome e idade. Um é tipo test e o outro é tipo inteiro. E vou fechar a conexão. DB.close. Como não tem parâmetro, então vou ter que utilizar abre e fecha. Parênteses. Beleza. Vamos rodar ele de novo. Tabela criada com sucesso. Se não deu erro, então quer dizer que deu certo. Bom, agora, vamos criar aqui, mostrar alunos. Beleza. Aí vai ser sql int3, sql require, sql int3, beleza. Beleza. DB. .database. Beleza. E passando por um parâmetro, o nome de um dados que é test.db. Beleza. Conexão aqui. E agora, db.serialize, também, né? Aí, como ele é uma função, vamos lá. Console.log. Mostra alunos. DB.prepare. Prepare não, it. Porque a gente vai estar trabalhando com linha. Então, a cada linha. Aí vai ser um select. Select. Asterisco. From. Aluno. Eu não lembro se eu coloquei maiúsculo ou minúsculo, né? Maiúsculo. Apesar que no Windows não tem problema, mas vamos fazer certo. Aluno. From. From aluno, né? Beleza. Ah, tá. Aí, como a função requer verificar se possui erro. E row. Que seria a linha, né? Retorno da linha. Tá, vamos lá. Console.log. Aí, deixa eu mostrar ali. Vou mostrar ali. Fechou, fechou. É isso aí. Agora é só fechar a conexão. DB.close. Joia. Coffee. Mostrar vamos outro coffee. Como não teve nenhuma linha, ele não executou nada. Beleza. Mas tá aí. Vamos... Agora criar uma função aqui. Se tiver erro, ele vai mostrar o erro. Até conferir aqui. Não teve erro. Joia. Vamos lá. Inserir. Aluno. Então, é muito simples. É a mesma coisa de você estar programando no Node.js, por exemplo. A regra continua a mesma. Você só vai utilizar dos recursos do Cofscript. E... É uma vantagem. Tá. Já vou copiar esse código acima, porque basicamente é a mesma coisa. Beleza. Aí... Mas antes de inserir, vamos lá. P vai receber db.prepare... O que? Nós vamos preparar a query. Insert. Into. Aluno. Values. Aí... Os dois campos. Aqui. Beleza. Joia. Agora, vamos adicionar algumas linhas. P.run. Opa. P.run. O primeiro campo vai ser o nome. Então... Paula. E o segundo campo vai ser a idade. 22. 22. Eu vou criar várias linhas aqui, só pra já inserir de uma vez. O que o nível da preguiça não faz com a pessoa, né? Pronto. Tudo com P. Facilitar a vida. E... Vamos lá. 25. Beleza. E pode fechar a conexão aqui. Tá tudo certo. Vamos passar aqui só pra... Beleza. Coffee. Inserir. O que eu esqueci. O que eu esqueci. Prepare. Ah. Aqui eu vou finalizar, porque aqui eu finalizando vai realmente executar, beleza, executou. Agora como que a gente vai verificar o nosso Mostra Alunos? Executou duas vezes, mas tá bom, deu pra ver que inseriu, ficou duplicado, mas inseriu. Bom, agora vamos criar o código de update. Bom, acho que pra quem entende, já deu pra ver que a coisa funciona da mesma forma no node. Não tem muito mistério não, o require, as regras são as mesmas, o javascript, que realmente é mais um exemplo de como a gente pode aplicar, né. Serialize, agora vamos atualizar, p, prepare, p ponto, opa, dp ponto, prepare, update, aluno, setano, idade, igual, quinze. Por exemplo, onde é idade igual a alguma coisa, beleza. p ponto, p ponto, run, aí no caso a idade vai ser 35, eu digitei errado, idade 35. Beleza, aí onde que a idade for 35, eu vou colocar a idade como 15. p ponto, atualizem, p ponto, atualizem, p ponto, finalizem, joia. Então, vamos matar a conexão aqui, pp.close. Beleza, coffee, atualiza coffee. Beleza, atualizou, sem erro. Aí não mostra, vocês vão ver que todo o pedro agora vai estar com 15, pedro 15, pedro 15. Então, o nosso update aqui deu certo. Agora, para finalizar, né, o nosso exemplo de um crude. e excluir aluno.coff, beleza. Skelet, 3, recebe require, 3, dp recebe, database, test.db, dp.serialize, uma função. Vamos preparar, né, a query, prepare, dp, delete, from, aluno, where, nome, igual, com esse O maiúsculo que a gente colocou errado. b.finalize. Beleza, aí foi executado, vamos ver que vai dar certo. Excluir aluno, desexcluir o aluno, excluiu os alunos. O que eu vou mostrar. Xiii, xiii, xiii. Deu erro. O que que foi, prepare, acerto, delete from aluno, where, nome, igual... Agora sim. Se eu estou usando uma query de prepare, ele não vai dar o run, né? Bom, mas é isso aí. Bom, um exemplo de grud, né, que a gente pode fazer, é um exemplo bem simples, como que a gente pode utilizar o cof script no node, né, substituindo. E com o comando final, "-c", ponto, todos os arquivos do tipo cof, eles vão gerar... Esse ponto aqui vai gerar, vai pesquisar na pasta todos os arquivos .cof. Então ele já vai gerar o js e o map. Se a gente executar o node, mostrar alunos, ponto js, aí ele vai executar. E o código fica um código até bonito, se for parar pra analisar, né? Tipo, dá pra minificar o código pra ele fazer mais rápido, complicar mais rápido. Apesar que no caso do node, ele é interpretado no servidor e já é de uma forma bem eficiente. Mas, se você minifica, acaba que você melhora um pouco a performance de programação que às vezes a gente faz de forma errada. Bom, galera, é isso aí. Final do curso de cof script. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilhe aí com os amigos. Pra eles também possam aprender a escrever menos código e fazer mais coisas. A ideia é essa aí. Olha só. Doze linhas. Na verdade, pode ir tirando nesses espaços, seria menos ainda, né? Menos duas. O código que normalmente você faria. Tipo, a quantidade de código. Tipo, isso reduziu bastante. Bom, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.